Os pacientes mais graves dessa síndrome, o que acontece com eles? Você já ouviu casos assim? Já. A tendência é cadeira de rodas, é realmente a imobilidade. Ah, é? Chega nesse ponto? Pode chegar nesse ponto. Fora o isolamento social, né? Ele não consegue conviver. Não consegue mais conviver. Não é porque ele não queira, não tem como. Não, o corpo não aceita mais nada, nenhum convívio. Então é bom olhar para isso, né?